You're in the fucking life! You're in the jungle, baby! Guns N' Roses é uma das minhas bandas preferidas. Cara, como eu gosto de Guns N' Roses. Eu vou no show agora no dia 12. Você vai? Você vai? E a banda vem com a formação quase que original. Man, você tem a noção de que eu vou ver o Axl Rose junto com o Duff e o Slash? Brother, é muita mitagem, cara. É muita brilhagem pro meu gosto. Você que é inscrito do canal há mais tempo sabe muito bem que a música me ajudou muito a melhorar o meu inglês. Principalmente a conhecer as palavras abreviadas, ou contracted forms. São muito comuns em inglês, seja na música, em diálogos, enfim. Isso facilita a velocidade e o dinamismo da conversa ou da música, enfim. E a gente pode aprender algumas delas em canções. E eu selecionei o Guns N' Roses pra ensinar algumas delas pra vocês. São essas. Sweet Child of Mine. Aqui a abreviação está nesse O e nesse apóstrofe. Tá vendo? Isso é o... Você sabia disso? E o nome da música, Sweet Child of Mine, significa Minha Doce Criança. Já pensou o Axl Rose cantando Oh, 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 Minha Doce Criança? É, melhor não traduzir não, né? A próxima canção que eu escolhi é a Patience. Patience, que significa paciência. E eu falava patience quando era menor. A contração aqui aconteceu na palavra because, que virou cuz. Cuz. Esse é o porquê de resposta. Porque o porquê de pergunta é o why. Why did you come here? Because I wanted to see you. Então, why porque de pergunta e because porque de resposta. Não vai me inverter isso não, hein? Não vai começar uma pergunta com because. Não tem nada a ver, meu querido. Para com isso. Why de pergunta, because de resposta. O cuz está presente em várias músicas, não só do Guns, mas outras bandas e artistas também. É uma palavra muito comum. E você pode abreviá-la com o cuz, como eu já falei aqui. Ou usando aqui, ó, essa escrita aqui, ó, cuz. Que é a mesma pronúncia, né, inclusive. Tanto faz. E a terceira que está na música aqui, bate na porta do céu. Você manja, né? Mais vírus sendo quebrados aqui. A música foi composta por Bob Dylan e foi regravada por vários artistas. Mas a versão mais conhecida, e a melhor, é a do Guns N' Roses, na minha opinião. A palavra knocking, e esse apóstrofo aí, que significa batendo. Esse apóstrofo, na verdade, substitui a letra G. Então a palavra poderia ser escrita assim, ó. Knocking, com G, né, no final. Ou tirando o G e tacando o apóstrofo aí, tá tudo certo. E não pronuncie esse G, beleza? É knocking. Knocking. Termina no N a pronúncia. O G sai fora. Nada de falar knocking, ou pior, que knocking. Nada a ver, que é isso? É a cara do knocking? Nossa, Carlos Alberto, aparece aí, meu filho, que essa foi horrível. E a palavra você? Todo mundo fala se, né? Estou. Nós falamos tô. Você não fala, eu estou com fome. Não. Você fala, tô com fome. E a pergunta, o que você vai fazer? Todo mundo fala, o que você vai fazer? Né? Fazer ainda, com acento circunflexo ali, ó. De novo, pra ficar bem bonito. Fazer. Claro que são formas informais de se comunicar. Entre amigos, no dia a dia. Tudo bem você falar e escrever desse jeito. No celular também, né? Tudo informal, beleza. Agora não me vai escrever errado numa prova, numa redação, sabe? Numa carta, um e-mail importante. Nada de fazer abreviações nesses casos, beleza? Enquanto nós ficamos com os comentários dos últimos vídeos, vai deixando o seu like aqui pra ficar feliz. E se inscreve no canal, clicando no shortinho do Axl Rose e compartilhando esse vídeo com seus amigos no seu Facebook. E também não deixa de assistir o vídeo que eu fiz do Aerovlog, do show do Aerosmith. Tá muito legal, tá muito bacana. E eu tenho certeza que vai cair como uma louva pra você. Thank you very much for watching. E lembrem-se todos, see you all around. Bye!